Olha aí, Tamiz, fazendo patinação, fazendo charme pra Lili. Não sei se ele tá no cio, Tamiz. Não, o Tomás tá fazendo patinação, mas a impressão que dá... Nem sei. Olha o charme que ele tá fazendo pra Lili. Olha o charme que ele tá fazendo. Nunca vi isso na minha vida a primeira vez.